O Alex, vendedor de rua, com grandes sonhos, logo começou a empreender como gente grande. Fui vendendo mais produtos, aluguei uma lojinha de bairro e logo tentei expandir para o online. E adivinha? Parecia que tudo estava dando muito certo. Primeiro eu comecei nos marketplaces de usados, OLX, Facebook. Depois eu fui migrando para o Mercado Livre. Entendendo como funcionava o jogo das vendas na internet. Na época, em 2007, o Mercado Livre era totalmente diferente. Eu me lembro de negociar com os compradores, adicionar fotos de qualquer jeito. Na época não tinha mercado pago, não tinha o frete do Mercado Livre, não tinha as facilidades que tem agora. O meu negócio era vender. Eu vendi, vendi muito, mas o que eu não sabia é que quem vende muito quebra. O dinheiro que entrava no meu e-commerce logo era investir em lazer, uma roupa bacana, casa nova, moto. E o olho foi crescendo. Eu queria ter aquela sensação de loja grande. Comprei estoque pra caramba sem nem validar o produto. E quando eu vi, eu estava no montante de meio milhão de reais em dívidas no banco e com os fornecedores. E nenhum dinheiro no bolso. E isso aconteceu duas vezes. Foram duas falências causadas 100% por irresponsabilidade e falta de conhecimento. Eu não sabia empreender, eu sabia vender, mas só vender não basta. Então eu voltei pra casa da minha mãe, retornei àquele lugar escuro e vazio que havia dentro de mim. E eu pensei em tirar minha própria vida. Nada fazia sentido naquele momento. Processo com o meu e-mail. Consegue via o meu e-mail.